Música Telespetadores, relaciona o resultado da Conferência Nacional Senar-Tenian que apoia José Ramos Horta para o Presidente da República no período de um dia em que se juntou em Rua, e que se juntou em Rua, em que se juntou em Rua, no Senar-Tenian e na candidatura rástica para a competição em eleição presidencial. Estamos em Rua, em que se juntou em Rua, no Senar-Tenian e na candidatura rástica. Estamos em Rua, no Senar-Tenian e na presença do Senar-Tenian, Vice-Presidente do Partido Senar-Tenian, Sr. Virgilio Smith. Boa noite e bem-vindo ao Senar-Tenian. Boa noite. Boa noite, telespetadores. Dias, relaciona o resultado da Conferência Nacional Senar-Tenian e a Conferência Nacional do Partido Senar-Tenian Rásica apoia o Dr. José Ramos Horta, que se juntou em Rua, no Senar-Tenian e na presidencia da República no período 2022-2027, Sr. Dr. José Ramos Horta. Também, o Partido Harekata, a situação política de agora, ele viu a política diplomática, precisa de uma experiência, com a capacidade na BEMACA Luan e a área de diplomacia na BEMACA. E nós, figura na BEMACA, BELÉ, Loura e Timor, Fila Fala e Baja Mundo, o Dijatur, Fila Fala e Timor, na imagem de aquele mundo. O que significa que a BEMACA é a partir do que a BEMACA não tem elementos, meus membros também, mas o potencial, vai a cargo ser, né? Mas tem também a exigência, se a política atual, mas aqui, o CNRT rola a posição ainda, o consenso, se o quadro ser outro, que é o candidato ideal, para o presidente da República, período 2022-2027, a cada doutora ser, não é uma decisão para o time. Adiak, vice-presidente, e a conferência mostrou a reestruturação da estrutura do Partido Senar-Tenian. Quer que o quadro, se a conferência hílica, mantém a estrutura atual? Antigo, né? Quando vai, assunto, o reajustamento da estrutura CPN, Comissão Política Nacional do Partido Senar-Tenian, não é simplesmente reajustamento da estrutura. O estatuto do Partido Senar-Tenian, quando vai ao Congresso Nacional, marcar a bela e a estrutura FUN. E vai a municípios, e órgãos subnacionais, e as conferências municipais, conferências pós-administrativas. E é nacional, Congresso Nacional. Mais bem, a situação agora, o Partido Senar-Tenian tem a oportunidade para a bela e realizar a conferência nacional. De ali, questão do tempo, também está, na hora da manhã, vai ser o período de eleição presidencial, e depois, tempo vai a eleição parlamentar, mas, B ciclozona. Então, o Partido decide, para a estrutura municipais, estende o mandato, e para a estrutura nacional, estende o mandato, e, mandato, estesamos o mandato, se não, a saí, lhe essa resolução, ou se conferência nacional. E a conferência nacional, não é? Não é? Convoca a conferência nacional, não é? congresso nacional, que é o congresso extraordinário, mas que é o presidente do partido, e, em direitos proibrativos, BELI convoca a conferência nacional. Então, a BEMACA realiza a conferência nacional, não é? O da saí resolução, com a abastensão do mandato, estruturas municipais, na estrutura nacional, e, reajusta a estrutura na BEMACA, e a vacuna. Também, e a estrutura CPN, e, em membro, e, o mandato, o mandato, muito bem, a BEMACA precisa preencher vacuna. A BEMACA, lhe essa conferência, não é? A resolução da BEMACA proposta, os delegados, os 12 municípios, na região administrativa, em especial, que se é a BEMACA, propõe, a companheira, Gil, Wansoro, Gil, da Costa Monteiro, Wansoro, onde, substitui, Saluso, Mau, Mau, para completar a estrutura, CPN, comissão política nacional. que, o secretário-geral, na BEMACA, arreglar, senão, mantém a minha posição, ou troca? Também, justamente, na real, a eleição, na estrutura, Então, a extensão do mandato significa estrutura da elite do Congresso Liuba e ainda não se mantém todo o Congresso mais. E como é que você tem a preparação do Partido União para o candidato do NBSNRT apoia? Agora não há reuniões de coordenação com a equipa do candidato do NBSNRT e o coordenador gerado a campanha no Indigitado na Conferência Nacional. Então, nós estamos preparados para o candidato do candidato do NBSNRT e nós preparamos o calendário no material da campanha. Obrigado. 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 Obrigado.